Fala rapaziada, quando surge, beleza? Bem-vindos aí a mais um vídeo do canal. Se ainda não é inscrito, passa aqui embaixo, já se inscreve no canal. Esse chat que tá aparecendo aí da nossa última transmissão lá na roxinha, o pessoal tava bem engajado lá no conteúdo. Hoje a gente fez um conteúdo voltado à tática. Se você ainda não conhece, lá a gente tá fazendo lives específicas e exclusivas, como esse conteúdo aqui também no YouTube é exclusivo aqui pra você que tá assistindo. Eu quero muito seu envolvimento com o vídeo, com like e compartilhamento, tá? Que ajuda muito no canal, beleza? E aí é o seguinte, no meio dessa transmissão, por que eu já tô gravando aqui com o chat? O pessoal falou que o Fernando Gil tinha feito um conteúdo lá no canal dele, na qual, nesse conteúdo, ele tinha colocado a minha foto e a foto do Lugó, do Turma do Amendoim, que é esse vídeo aqui, tá? O Fernando Gil é claro que ele usa de um artifício aqui, válido, que é pra chamar atenção dos dois lados. Ele quer chamar atenção, de certa forma, do torcedor do Flamengo e do torcedor do Palmeiras perante ao debate. Você deve estar se perguntando, Fernando, tem pré-jogo, pós-jogo, não é possível que você vai falar novamente sobre isso. Cara, eu vou falar, porque eu não acredito que os assuntos correlacionam. Eu não acredito que hoje, esse tipo de debate, ele muda com uma classificação do Palmeiras. Palmeiras, tampouco eu acredito que esse debate, ele altera muito se houver a desclassificação. O Palmeiras tem uma vantagem muito boa, só que essas coisas, elas não competem entre si. Então, pra mim, cara, eu acompanho na medida do possível, sim, os conteúdos do Fernando Gil. E esse vídeo aqui que ele fez, pra mim, foi um dos melhores. E eu convido você, deixa eu só arrumar minha câmera aqui, pra gente ver melhor os argumentos que ele trouxe, trazer minha câmera pra cá. Por que eu tô falando isso? Pra gente poder debater assuntos relevantes, tá? O Palmeiras e o Flamengo vão ser discutidos como SAF muito em breve. O Flamengo, inclusive, me parece muito disposto a virar uma SAF. É importante que nesse contexto você entenda que a nossa presidente, quando falou sobre SAF, ela se mostrou irredutível a debater SAF. Enquanto eu for presidente, esse assunto não é debatido aqui. Bom, será mesmo que não é debatido? Ou será que ele já ocorre de uma forma não tão esclarecida? Com uma característica parecida com a SAF? Porque hoje a Leila Pereira é presidente e detém dos dois patrocinadores do Palmeiras. Na verdade, um patrocinador master e um por tabela, fora a questão também nova do avião. Então, vamos ver o que o Fernando falou aqui. Queria muito saber a sua opinião no pós-vídeo, porque a gente deixa o chat aberto pra gente ir participando, mas é importante o seu like e o seu engajamento quando o vídeo ele renderiza, né? Você já pode deixar o seu comentário fixado aí, inclusive. Vamos ver o que ele disse. Pra mim, volto a dizer, um dos melhores vídeos que ele fez, porque além, tá? Além de discutir pontos interessantes, ele fala do fator Abel. Então, ele tá explicando como funciona essa tal SAF na visão dele, mas ele coloca o Abel Ferreira aí como um ponto de desequilíbrio nessa questão. Ou de equilíbrio pra alguns. Vamos lá. ...fazer o time todo jogar por ele. Se o Sampaoli tivesse 2% da capacidade de motivação do Abel, se o Sampaoli tivesse 2% do interesse do Abel em lidar com pessoas, eu não tenho nenhuma dúvida, o Flamengo era favorito de maneira escancarada a ganhar tudo e estaria lá no topo também no Campeonato Brasileiro, ao invés de estar 13 pontos atrás. Então, o Abel tem sido realmente um herói da resistência de um modus operandi econômico-financeiro de execução orçamentária e prioridades da Leila Pereira. Pegaram essa fala? Agora eu quero saber quem que tem coragem de refutar ela. Eu vou voltar ela mais um pouquinho aqui de novo. Presta atenção. O Flamengo era favorito de maneira escancarada a ganhar tudo e estaria lá no topo também no Campeonato Brasileiro, ao invés de estar 13 pontos atrás. Então, o Abel tem sido realmente um herói da resistência de um modus operandi econômico-financeiro de execução orçamentária e prioridades da Leila Pereira. Cara, esse é o primeiro ponto para a gente debater. Daqui a pouco eu coloco o restinho e o vídeo inteiro você encontra na íntegra no canal do Fernando Gil. Primeiro, tá? Não tem como debater, não tem como refutar. É isso. O Palmeiras hoje passa por prioridades na qual, dentro da sua questão orçamentária, o futebol e as prioridades para o treinador passaram muito longe, mas muito longe. Então, Fernando, é válido fazer esse vídeo antes do jogo? Claro que é válido. Porque, como eu disse anteriormente, passando não muda, sendo eliminado não altera. Esse é o debate que tem que levar em consideração. Inclusive, uma coisa que eu coloco com uma pulga atrás da orelha, é o Flamengo ter ido aos Estados Unidos para entender modelos de SAF. Pode, sim, ser uma mera coincidência. Por isso que eu não estou colocando como notícia a interpretação da minha cabeça mesmo. Na mesma semana que a Leila também foi. Então, basicamente, na mesma semana, e o mundo inteiro se inclinando a um modelo de gestão mais voltado a SAF, mais voltado a empresa e menos clube, nós tivemos a Leila ausente numa semana muito importante para o Palmeiras, e, na sequência, o próprio Landim. É muito curioso. Lembrando que os times aqui no Brasil, eles discutem dois fundos de investimento para o futebol. O fundo árabe e o norte-americano. A gente pode ter, sim, se você se interessar pelo assunto, uma live mais complexa a respeito disso. A Leila pode realmente ter ido aos Estados Unidos por conta de uma questão pessoal para ela resolver. Mas, naquela mesma semana, ela tirou foto com jogadores da seleção brasileira. Então, claro que ela poderia, sim, ter os seus problemas para resolver e deve ter ido resolver problemas, por que não? Mas eu quero levantar essa questão, porque o Flamengo, basicamente, foi na mesma semana. Eles foram discutir a mesma situação, lembrando que os Estados Unidos teve a contratação multimilionária do Messi, os Estados Unidos vão entrar para a Taça Libertadores da América, o México também. Então, assim, eu estou levantando questões que a gente precisa, sim, ficar de olho para quando for discutido a SAF, no meu entendimento, que a gente precisa aqui ter opinião própria. A de vocês é fundamental, porque eu estou botando a minha e você pode discordar de mim, você pode não concordar. Mas, assim, a gente precisa olhar. E caso o Palmeiras incline a SAF, a Leila Pereira precisa passar longe disso. Ela precisa passar longe disso, porque ela disse que não discutiria isso e ela disse que não interessaria a ela. Então, eu penso que a nossa palavra tem que, ela realmente ser levada em consideração. Então, se ela disse lá atrás que não vai discutir isso, eu acredito que ela não pode ser uma das compradoras do Palmeiras, caso venha discutir isso futuramente, beleza? Aí vamos seguir aqui, ainda dentro do Fator Abel. E não esquece de quem está chegando agora, deixar o like, se inscrever, ativar o sininho das notificações. Isso tudo motiva aqui e faz com que o algoritmo entregue mais esse conteúdo para quem vai acompanhar esse debate, beleza? Vamos lá. Fazendo com que o Palmeiras continue a competir. valorizem sempre esse cara aí, porque ele realmente é invejável. Não sob o ponto de vista técnico, não gosto do jogo que ele apresenta, apesar de que ele faz isso em função das características do elenco que tem. Perfeito, perfeito. O Fernando Gil defendeu muitos interesses aqui, se você parar para pensar, nosso, do Palmeiras, do palmeirense. Na minha última transmissão, inclusive, eu fui mostrar que a mim, Fernando, não altera nada se o Palmeiras de repente cair hoje. O Palmeiras só não pode cair hoje tomando uma goleada, o Palmeiras não pode sair hoje de uma forma vexatória, mas sair faz parte do futebol. Se o Atlético Mineiro achar um gol nos primeiros minutos, levar essa partida para os pênaltis ou até ganhar no tempo normal, vexatório é um pouco, mas nem isso faz com que eu queira o Abel longe do Palmeiras e isso desmonta por si só a falácia da última live que eu mostrei para vocês que tem gente querendo concluir que quando a gente traz as questões aqui é para o Abel. Cara, olha mais uma vez o Fernando Gil mostrando a importância do Abel para a sociedade esportiva Palmeiras. O Abel é o equilíbrio desse ecossistema que a Leila comanda, é o equilíbrio. A gente só vai entender isso quando ele sair, assim como o Jorge Jesus saiu e assim como outros treinadores que marcaram época no futebol brasileiro, seja uma época curta ou mais longa, que acabam deixando saudade nos seus respectivos clubes até hoje. O próprio Tite no Corinthians, o Muricy no São Paulo, são treinadores que marcaram uma época e que quando saíram desse processo vitorioso, o clube nunca mais voltou a ser o mesmo. O Flamengo ainda assim conseguiu ganhar alguns títulos com treinadores diferentes. A crise existencial que vive o São Paulo é gigantesca. A do Corinthians então nem se fala, aliás, as duas, né? As duas são muito similares agora, eles jogam ali a possibilidade de ganhar uma Copa do Brasil, que na teoria, para o tamanho dos dois clubes, não muda absolutamente nada uma Copa do Brasil. Eu acredito que o São Paulo, o São Paulino se fala muito em título mundial de libertadores, o próprio corintiano também. Então uma Copa do Brasil nada mais é que um título de status financeiro. Não dá para ditar o ritmo, pode ditar uma abertura de uma mudança, assim como foi o Palmeiras em 2015. Mas para isso, o Palmeiras ganhou 15, 16, 18, 20, 21, 22 e 23. Eu acho que isso diz muito, né? Então não ganhou somente aquela Copa do Brasil 2015. A gente ganhou título nacional, título internacional, os únicos títulos que o Palmeiras não ganhou, foi o próprio mundial de clubes e a sul-americana, porque não disputou. Então, rapaziada, veja esse vídeo inteiro do Fernando Gil, é importante, ele tem como intuito alertar o Flamengo não cair no processo do Palmeiras, e sim, eu considero o processo do Palmeiras um dos piores possíveis, porque ele está mesclando um clube com uma SAF, sem se tornar SAF, e não necessariamente com um clube com abertura para novos recursos financeiros. Então, eu vejo que o modelo do Palmeiras, ele é terrível mesmo. E o alerta do Fernando Gil, chamando essa atenção, e inclusive mostrando a importância do Abel nesse sentido, fez mais do que muitos que poderiam estar fazendo o mesmo. Mais do que muitos. Fez mais por nós do que alguns que deveriam fazer, no meio da comunicação esportiva, é claro. Beleza, rapaziada? Então, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, tamo junto, até mais tarde, e valeu, rapaziada.